Música Estarão a mais um antenados na geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz Quero agradecer muito a Deus pela sua audiência Desejando sobre a sua vida toda sorte de benção Que o Senhor te abençoe e te guarde Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti Que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz Nesse dia nós vamos falar sobre relação entre obras, fé e justificação Esse é o tema do antenados na geral Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor do projeto Vida Nova em Nilópolis Também psicólogo, clínico, meu amigo Sérgio Filho Seja bem-vindo ao antenados na geral Alô pastor Pablo, tudo bom? Estamos aí mais uma vez participando desse programa aqui maravilhoso Com esses amigos aqui pastores E vamos que vamos nesse tema aí que vai ferver Vai ferver Ele que é bacharel em teologia, biscanalista, conferencista e membro da igreja Batista Atitude Rafael Soares Sempre aqui na área, muito bom estar aqui O que eu mais gosto é dos offers, ver com os irmãos aqui Tem muito o que aprender E esse tema é importante, é interessante E parece que é desprezível Porque aquilo que é o tocante da humanidade E nós, por natureza, tentamos desprezar Porque a gente quer arrumar nosso espaço pelo nosso braço É uma natureza nossa Então esse papo vai ser bom, hein? Bom, né? Já comecei um pouquinho, né? Ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência Silas Cavalcante Obrigado, pastor Pablo É um prazer estar aqui E olha, sem demagogia nenhuma Ao longo desse tempo que eu participo do Antenados Eu tenho aprendido muito Meu ministério mudou Muitas coisas estão faladas aqui Algumas conceituadas pelos pastores Eu tenho aprendido aqui E às vezes até colocado aí no nosso dia a dia Então acho que os telespectadores estão de parabéns Por estar sendo aí agraciado por essa programação de alto nível E de ensinamento da Palavra de Deus Quero mandar um beijo, um abraço para todos os membros Da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras lá em Paciência Deus abençoe vocês Maravilha! Ele também que é pastor, dirigente da Assembleia de Deus Ministério Deus nos surpreende Congregação de Curicica Marcelo Costa É um privilégio, um prazer muito grande Estar junto com os irmãos Participando desta oportunidade Que o Senhor possa nos abençoar Em nome do Senhor Jesus Vamos lá então Muito bem A Bíblia fala que a fé sem obras é morta Mas por outro lado Também nos fala que não somos salvos pelas obras que fazemos Como seremos justificados então? Qual a relação entre a minha fé, as minhas obras e a justificação de Deus na minha vida? Olha aí, esse tema vai dar o que falar Tem algum pelagiano, algum arminiano, algum calvilista São sinônimos, né? São sinônimos, né? O que importa é que todo mundo aqui é cristão Eu sempre digo que a minha teologia não é a teologia calvinista É calvarista A teologia do calvário, né? Calvário é a nossa teologia Porque quando a gente se define A gente acaba criando rótulo E às vezes perde espaço Às vezes tem irmãos que não se relacionam Porque o cara é hermenino, porque o cara é calvinista Então acho que bacana, nós somos cristãos Jesus como chave hermenêutica Muito bem, primeira pergunta que eu quero deixar aqui para os pastores Qual o conceito de obras, fé e justificação na Bíblia E para a igreja primitiva? Vamos lá, vamos começar aqui Sobre fé, obras e justificação Olhou para mim e não tem saída Vamos começar Já estava engatado Eu estava orando aqui Deus, deixa eu falar por último Porque geralmente eu falo Enfim, vamos lá Isso me faz lembrar algumas cartas de Paulo e Pedro Primeiro a carta de Gálatas Quando Pedro é duramente repreendido por Paulo Na sua epístola E fala até porque ele estava vertendo para o lado dos judais antes Eu entendo até a ideia de Pedro Porque ele tinha uma identidade mais fácil Ele era judeu Fica mais fácil dele se relacionar com eles Mas essas duas palavras que se cruzam e se contradizem em tese É do apóstolo Paulo falando Que nós não somos justificados pela obra Pela graça Não é ação do homem O homem, por quê? Para que o homem não se glorie O mérito nunca vai ser nosso Nunca Amados, acredite O bem que você faz não é mérito seu Tudo mal que nós procedemos Vem da nossa herança dâmica Mas o bom provém de Deus Até do ateu que faz o bem É chamado graça comum É algo que Deus já colocou nele Mesmo ele não crendo Deus não precisa que ele creia Para que seja imputado isso E logo em seguida Numa evolução das cartas Pedro fala que A fé sem obras é morta Na verdade eles não estão se contradizendo O que ele está Tiago, né? Tiago, Tiago, fala sobre isso Estava falando de Pedro por causa de Gálatas, né? Tiago fala isso Então, o que o apóstolo está falando? Paulo, o que ele está falando é o seguinte Quando você é agraciado por Deus É impossível você deixar de fazer as obras de Cristo É impossível E essa obra não requer esforço Porque a graça é que nos sustenta Então o que ele quis dizer ali, né? Assim, olha, regaça as mangas Se vire, faça as obras Para que você tenha fé Ou para que você mostre para o público Que você tenha fé É muito contrário Na verdade ele está convolando Ele está adicionando o valor Que Paulo fala nas suas cartas Então É impossível você ser cheio de Deus Você ser transformado pelo poder Do Espírito Santo E o Espírito Santo de Deus Não transceder através da sua vida Pegando esse link que a Rafa está falando Até na passagem mesmo de Tiago, né? Parece que o Tiago não está falando De questões soteriológicas, né? Ele está falando mesmo De questão de qualidade, né? Qualidade da fé Uma fé com qualidade Ela é uma fé que tem obras Parece que essa linha, né, Sérgio? Que ele está falando sobre Em termos de salvação Não é pelas obras Mas uma fé com qualidade Que é o dom de Deus Nas nossas vidas É, pastor Pablo As duas coisas não são divorciadas, né? A fé e obras não estão desconectadas A gente é salvo pela fé Para a prática das obras Não, por isso é impossível A gente dizer assim Eu sou salvo pela fé E ali eu estou salvo E não apresento nenhum fruto Não dou nada Não dou sinais De que uma transformação De que a regeneração O poder de Deus Está na minha vida, né? Eu não dou essa demonstração Então, assim Nós não somos salvos pelas obras Mas somos salvos para fazer Para viver essas obras Que a Bíblia diz, né? Que foram nos preparadas De antemão em Cristo Jesus Então, nós temos que fazer obras Não tem jeito É, eu acho que essa questão Que às vezes as pessoas Não compreenderam E quer trazer um aspecto Antagônico entre a fé e a obra E não é Porque Tiago, ele fala Olha, me mostra a tua fé Que eu te mostro as minhas obras Parece que ele está colocando Um desafio entre o princípio Da fé, da graça E a manifestação da obra Que o ser humano tem que fazer Outro dia eu vi aquele pregador Fundador da igreja Crescendo em graça O Jesus Cristo homem Ele dizia que o livro de Tiago Era um livro apócrifo Que era um livro Que não deveria estar na Bíblia Lutero também falou Trazendo como livro apócrifo Porque Tiago trazia Esse aspecto da obra De forma contundente Ali, Tiago mostrando E dizendo que Tiago estava colocando Outro fundamento Contradizendo Paulo Porque Paulo vem Olha, não é pelas obras Para que ninguém se glorie Isso é princípio de Deus É a essência de Deus Ninguém faz nada Nós não somos salvos pelas obras As obras não nos salvam E aí entra esse aspecto Do merecimento Só que isso desde pequeno Já vem dentro de nós Numa cultura O pai fala assim Ó, vá lá Arruma a sua cama Que eu vou te dar um doce Fica bonzinho O ano todinho Cumpre todas as obrigações Tira boas notas Que no final do ano Você vai ganhar Uma bicicleta Ou vai ganhar um videogame Então, às vezes As pessoas trazem isso Para dentro da igreja Achando que as obras É que vai fazer ele agradar a Deus É que Deus vai Vai começar A diferenciar A cristão dentro da igreja E alguns querem fazer Aí entra aquele Eu acredito no julgamento Dos galardões No tribunal de Cristo Onde vai ser julgado as obras E alguns começam a querer Fazer a obra por aparência Para querer ter recompensa E não é esse princípio É como o pastor Sérgio falou A fé A fé Lhe traz O pastor Rafael também Essa motivação De você ajudar o próximo Manifestar o amor de Cristo Através De um princípio de fé E a obra Ela é inerente A fé A fé Não são duas coisas Como muito bem colocou Não estão divorciadas E não são antagônicas Elas andam De forma paralela Então eu penso Que a pessoa Precisa praticar Esse princípio de fé Entender que ele não é salvo Porque é bom Querido Você não é salvo Porque jejua Você não é salvo Porque ora Você não é salvo Porque não fala palavrão Você pode tentar Buscar a maior santificação Do mundo Você vai continuar Sendo um pobre Miserável pecador Que foi salvo Pela graça E ação de Deus Marcelo Bom Foi falar de fé e obras E esquecemos um pouco Da justificação Bom Se pudéssemos classificar Numa escala Diria que viria Primeiro a justificação Acompanhada da fé Consequentemente das obras Por quê? Para o ser humano Crer em Deus Foi a fé Jesus é autor E consumador Da nossa fé Então E a justificação É justamente isso Num termo jurídico Nós fomos perdoados Sem o merecimento Graça Favor dado por Deus Ao homem De uma forma imerecida Então uma vez justificados Porém sem esse conhecimento Qual valia terá? Aí entra a fé Nós crendo no Senhor Pela fé Nós tomamos acesso A essa justificação A esse perdão A essa aceitação De Deus De Deus A um ser humano Pecador Que dependendo Do que ele possa Produzir Da mais categoria Do padrão humano De bondade Não passe Diante de Deus De um trapo De imundícia Ou seja Não vai levar A lugar algum Então uma vez Então vem a justificação Aí eu pela fé Agora eu creio Que Jesus Fez o que fez Pela humanidade Ele morreu Pelos pecadores Morreu por nós Sendo nós Ainda pecadores Nós que estávamos longe Agora pelo sangue De Jesus Nos tornamos perto Nós que éramos inimigos Do conserto Agora nos tornamos amigos Aí consequentemente A fé em nós Vai produzir Boas obras Então A partir desse resultado Dessa obra Direto do Espírito Santo Na vida Daquele que crê Vai resultar Em boas obras Foi o que Jesus falou Assim respondesse A vossa luz Diante dos homens A gente poderia trocar Assim respondesse As vossas obras Diante dos homens Para que o Pai Seja glorificado Amém Vamos tentar entender Um pouquinho então Sobre essa justificação Que eu acho que é interessante Também a gente Debrouçar sobre isso Eu teria um ponto A acrescentar Antes de eu chegar Na justificação Que eu acredito Que seja por conta Da queda dâmica O pecado natural A mulher Eva E tentou Resolver as coisas Por si próprio Né O problema É proibido Porque ali Você vai ter o conhecimento Ela foi seduzida por isso Você consegue resolver As coisas por você mesmo Isso está em toda É natureza do homem Nós queremos fazer Nossas coisas Para galgar o resultado A meritocracia Profissional é fantástica Tranquilo Isso aí é exato Você teve mérito Você estudou Você alcançou O seu espaço Diante do mercado Essa natureza As pessoas tentam Levar isso Para dentro da igreja Existe Uma neurose Eclesiástica Muito grande Inclusive Que é incitada Por pastores Uma fé operacional Porque muitas das frustrações Que as pessoas têm Em sociedade Elas tentam ter O seu local De destaque Isso dentro De um hospital espiritual Digamos assim De uma igreja E aí você Fazendo muita coisa Você consegue Chamar a atenção Para si E você tem um mérito E essa indulgência É tipo uma indulgência Será que essa é a influência De uma igreja católica Essa coisa Da salvação Pelas obras Tanto é que ali Na reforma protestante Teve os cinco solas Até para combater A salvação Pelas obras E é pela fé Pela graça Mediante a fé Que Efésios fala Não só Pelo Antigo Testamento Também Porque o Antigo Testamento Vem todo o aspecto Das obras O sangue dos animais Justificando O pecado Então ia lá E sacrificava os animais Só que muitas pessoas Ainda estão lá No Velho Testamento Estão se esquecendo Que o véu já se rasgou Costurar o véu É, estão tentando Costurar o véu Porque Deus lançou Uma sentença Lá no Jardim do Éden De morte E executou essa sentença Lá na Cruz do Calvário E aí trouxe a graça Sobre nós Favor e merecido Então a meritocracia Ela é importante Mas no princípio Da igreja Do evangelho Ela é nula Não existe Estouramos um minutinho aqui É porque o papo De justificação É um papo longo Você que está gostando Sendo abençoado Não sai Que Antenados Volta já já Antenados na Geral Está de volta Para o segundo bloco Quero incentivar você A participar Da nossa página No Facebook Você pode visitar Agora Dá um jóia Dá um curtir Uma curtida Uma compartilha Compartilha com seus amigos Agora Vá lá Nós temos os recortes Dos melhores momentos Temos um canal No Youtube Onde colocamos Toda a programação Você pode rever Ali os nossos programas Muito bem Eu terminei o último bloco E até o pastor César Estava no gatilho Já com uma palavra Para deixar Compartilha com a gente Essa palavra Pastor César Voltando àquele Primeiro tópico Sobre salvação Sobre fé e obras O texto que eu estava aqui Mencionando Eu lembrei Está aqui Efésios capítulo 2 Versículo 8 Ao 10 diz assim Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé E isto não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se glorie Porque somos feitura sua Criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus antes Preparou para que andássemos nelas Então vê Que normalmente A teologia paulina Sempre liga a questão Das obras Totalmente desvinculado Do mérito E a salvação É sempre pela fé E não de obras E que a gente estava Conversando aqui Que me parece Que Tiago não escreveu Aquilo ali Porque estava assim Fazendo uma reflexão Sabe Socrática Estava num momento assim Existencial Pensando na igreja Vou criar uma teologia nova Alguma coisa Aquela epístola Como normalmente as epístolas São provocadas É uma epístola circular Para as igrejas E me parece Que essa teologia Assim mais de que Do descansadão Não, já estou salvo Está tranquilão Isso de certa forma Prejudica O não entendimento Desvincular as duas coisas Porque de fato Depois que a gente É salvo pela graça Vai acompanhar a obra As obras vão vir Ela vaza Ela vaza Vejam porque Uma igreja saudável É uma igreja como o de Atos Os dois que vivem Em comunidade cristã Então você não vive Aos cultos dominicais Ou quinta-feira Ou numa célula O seu convívio Passa a ser em comunidade E quando você fala Viver em comunidade É viver um com o outro Um ajudando o outro Não é uma obra operacional É uma obra natural Eu vou puxar Para falar daquele off Que eu estava falando Que a gente estava fazendo Uma analogia Em relação à obra do homem E à obra da graça Porque a obra do homem Você percebe naturalmente Que é um desejo reprimido Por exemplo As pessoas falam Olha E verbaliza para todo mundo Que está fazendo jejum Ou então Que fala que está Não estou tantos dias Sem pecar E infelizmente Já ouvi isso Pecado falar isso Você vê que a pessoa Está se segurando É algo reprimido E aí eu fiz uma analogia Com uma viagem que eu fiz Para algum lugar E estava lá no metrô Pedindo informações E o camarada Está me explicando lá E estou vendo um corredor Passando todo mundo Direto Eu fui e perguntei Rapaz, que corredor é esse aqui? Ele falou Poxa, esse corredor É para aquele que não tem dinheiro Para pagar o metrô Aí eu falei assim Poxa, então E se eu passar lá? Aí ele fala assim Por que você faria isso? Mesma coisa Se trata com as obras Em relação à graça Por que você vai pecar Contra seu Deus? Por que você vai deixar? O pecado de omissão É um pecado inerente Da sociedade cristã hoje Como você vai deixar De falar de Deus? Gente, a gente tem A palavra que liberta Para a vida eterna É mais importante Do que a cura do câncer A guerra mundial É mais importante de todas Se você tivesse A cura do câncer Você guardaria só para você? Você tem a informação Mais preciosa de todas Que é da vida eterna Como não testificar isso? Através do amor ao próximo E é um amor natural Não é de uma tara reprimida A questão Essa questão da graça Deus coloca Para que o homem Não roube A glória de Deus O princípio é esse Para que ninguém se Glorie Mas aí as pessoas Começam a colocar tudo Dentro de Generaliza tudo Tipo assim Então eu não preciso Fazer a obra Eu não preciso Porque aí Você vê que no Velho Testamento Deus sempre usou As vias anormais Para fazer Realizar os seus feitos Deus me pega Um casal de idosos Para gerar uma nação Não pegou um casal novo Dezenove anos Dezoito anos Pegou dois idosos Deus me pega Um menino novinho De quinze anos Dezezeis anos Para ser rei Enquanto tinha outros irmãos Que eram muito mais fortes Então Deus pega Trezentos Para combater Cem mil Porque Deus sempre O homem sempre é tentado A tirar a glória de Deus Então para que o homem Não achasse Porque se fosse pelas obras Então os ricos Teriam um espaço enorme Na salvação Então Deus Ele traz esse aspecto Mas por outro lado Na parte da evangelização Na parte de pregar o evangelho De cuidar do próximo A Bíblia está cheia de texto Jesus ele chega A fazer dois tipos De analogia Quando ele diz assim Tive fome Não me deste de comer Tive sede Não me deste de beber Tive preso Não foste me ver Tive enfermo Não foste me visitar E os apóstolos perguntaram Quando foi isso? Quando não fizeste Sendo meus pequeninos E ele ali diz assim Esses que não fizeram Vão ser colocados À esquerda Ele vai colocar Os bodes à esquerda E as ovelhas à direita Então ele traz um juízo Até sobre aqueles que podem E voltando para Tiago Tiago Nesse aspecto Ele fala mesmo Aquele que pode fazer o bem E não faz Esse comete pecado E é esse princípio Que nós temos que entender Jesus disse Ide A grande comissão está lá Ide Então tem várias vertentes De ação E nos mandando agir Jesus disse Dá e vós de comer E as pessoas começam a achar Não, mas eu não sou salvo Pelas obras Para que eu vou fazer a obra? Meu querido Faz obra Porque é uma ordem Imperativa de Deus É interessante, né Marcelo Essa teologia Que fala Que a obra não é Para ser salvo Mas a obra Ela vaza Dentro daquele que é salvo Ela vai vazando Vai transbordando A vida do homem Eu sempre digo que Não podemos confundir Cristo com Moisés Porque se eu confundir Cristo com Moisés Eu vou estar dizendo Imite a Cristo Para ser salvo Mas não Veja o que Cristo fez Creia Aí você será salvo E através dessa fé Dessa experiência Desse constrangimento Aí sim o imite Não para ser salvo Mas em constrangimento Em gratidão Por vazar o amor de Deus Sobre a sua vida Então obra É reflexo É evidência De uma fé salvífica Eu trago para uma realidade Mais clara Numa analogia Tiago fala Que é fé sem obras Ela é morta Em si mesmo Nós somos chamados Como igreja de um corpo Né Sembola de um corpo Do ser humano Se você pegar um corpo Saudável E ele tiver Uma alimentação desregrada Não praticar nenhum tipo de exercício Uma vida totalmente sedentária O que vai ocasionar naturalmente? Virar as enfermidades Né Virar muitos contratempos Que resultará Até mesmo a um óbito Então se nós somos um corpo Então nós somos um corpo Com vida A vida de Cristo Está em nós Né Então com a vida de Cristo Em nós Nós nos tornamos atuantes Então um corpo saudável Ele é atuante Ele é trabalhador O próprio Senhor Jesus falou O meu pai Até agora trabalha E eu trabalho também Então a igreja também Tem que trabalhar Então o trabalho Como dizem O trabalho enobrece o homem E faz parte do papel da igreja Não condiz com isso Que Ah porque eu então Como o pastor falou Eu jejuei 15 dias Estou 40 dias no monte Então Deus está obrigado Não Esquece isso Eu decreto Eu decreto Esquece essas coisas Se eu tenho crédito Você sabe quem eu sou Se tem um pregador Que quer fazer isso Se eu tenho crédito contigo Determino Determino demônios Daqui a 5 quilômetros Sai daqui Mais uma pergunta aqui Pastores Podemos entender justificação Como conceito escatológico É algo que Pós-morte Que vai acontecer Ou é agora Para a vida A justificação Como é que funciona Esse processo Eu entendo É doutrinado De cada doutrina É Eu penso que Há uma transformação ainda Paulo disse que Isso que é corrupto Se revista de incorruptibilidade Mas eu não penso Não vejo como justificação Porque nem carne Nem sangue Herdarão o reino de Deus Existem santificação e justificação São duas coisas Então eu penso que aí Há uma transformação ainda No aspecto escatológico Esse corpo será transformado Primeira Tessalonicense 4 Diz que os mortos Resuscitarão o primeiro E nós que tivermos Seríamos transformados Então ainda existe Uma obra Em nós a ser feita Pelo aspecto escatológico Mas eu entendo Que a justificação Ela está aí Em vogue É evidente Quando nós somos regenerados Quando nós somos agraciados Quando nós nos tornamos Nova criatura A justiça de Deus É imputada em nós Essa justificação Mediante a fé Já é um princípio Da obra de Cristo Salvítica de Deus Na verdade é o princípio Que pode ser considerado O fim Da obra salvítica Eu só não vou entrar Na profundidade Dessa ideia Porque é uma questão Doutrinária Que cada um tem A sua defesa Então a justificação É meio que instantânea Mais a santificação O processo É como se a justiça De Cristo fosse imputada Como o Rafa falou Em nós E a nossa injustiça Imputada nele A santificação Sem a qual ninguém Verá a Deus Eu tenho a impressão Também que a gente Confunde Se os pastores Quiserem me Contradizer Pode Fica à vontade Mas a gente lida Com a palavra É Natal É Natal É a palavra Salvação Como um fim Não como um meio É A gente sempre O nosso raciocínio É ser crente Para ser livre Do inferno E salvo Para o céu Enquanto o céu Não chega A gente vai entretendo A igreja aqui Com programações E eu não consigo Enxergar a salvação De outra forma Senão Uma porta de acesso A toda herança Em Deus A toda A Bíblia diz Que eu sou Co-herdeiro com Cristo Tudo que Cristo recebeu É meu também Eu estou em Cristo Eu estou escondido Com Cristo em Deus Olha o meu lugar Olha o nosso Olha o lugar da igreja A igreja tem um lugar Esse lugar É escondido com Cristo Em Deus Está assentado Com Cristo Nas regiões celestiais Então veja O aspecto passado De livre da culpa Do pecado Em que meu espírito Foi regenerado Eu nasci de novo O que Paulo chama De vivificado Foi o meu espírito Na minha mente Que é Psique A alma Ela passa por um processo De transformação Mas isso só está acontecendo Porque eu fui salvo Pela fé Então eu sou um salvo Eu não serei salvo Salvação é uma porta De acesso A todas as benesses Da graça Que começa Que começa Naquele ato Da fé E da graça Da salvação Da iluminação Pelo Espírito Santo Eu vejo o Cordeiro Eu creio nesse negócio E na verdade Eu nem entendo muito bem Como é que isso acontece É um mistério É um mistério E com relação ao corpo De fato É o aspecto futuro Da completude De toda essa obra Ele vem E é interessante Essa coisa Da salvação Da justificação Que nós estamos salvos E ele vem Num processo diário De transformação Na nossa vida Que é a evidência De que eu estou salvo Não é uma surpresa Assim Será que chegar lá Eu vou ser salvo Ou não Aqui você já tem Você já entende Você vê que Paulo Ele o tempo inteiro Ele usa essa terminologia Desse processo Não digo que eu tenho Alcançado Do despir-se E do revestir-se O tempo inteiro Então isso é muito lindo Sinceramente Enxergar isso Torna a obra Aí sim a obra Algo tão fluido Não tem peso a obra Porque na verdade O que é a obra de Deus Se não eu e você A obra de Deus Não é o templo Não é o tijolo Não é a programação Não é o culto O culto não é a obra de Deus A obra de Deus Não é o seminário Não é a teologia A obra de Deus São seres humanos O Espírito Santo É aquele que começou A boa obra E é fiel para completar Paulo fala Que o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas paz, justiça E alegria No Espírito Santo A obra é isso O pessoal tem essa ideia De obra Ficar no estacionamento É eu levar O envelope do dízio Mistério da água Mistério do pão Mistério do pão A obra de Deus É dentro de nós Tem paz Começou a obra Mas olha Deixando bem claro Que tem galardão Jesus é aquele que dá Um copo d'água Um dos meus Terá galardão Pedro ficou preocupado Com isso Pedro falou assim Deixamos tudo Para te seguir O que ganharemos Jesus falou Pedro 100 vezes mais A terra 100 vezes mais No céu Deus não é devedor De ninguém Mas isso não é O que tem que nos mover A palavra que o pastor Sérgio deu aqui É inquestionável Ele falou Se vocês quiserem Contradizer É impossível Contradizer Não tem réplica É a essência Do evangelho Mas aquilo que você falou Realmente é o seguinte Sobre o galardão Se a pessoa está fazendo isso Galgando um benefício Ela já é inválida Porque ela já recebeu Seu galardão Enquanto aqui nessa terra Não é? Esse negócio é interessante Agora a questão do galardão Nada tem a ver Com o juízo Não Não É outra história De fato Já tendo sido Salvo por ele Isso eu posso falar Que é mistério Em relação ao galardão Não há quem Defina isso aqui O Paulo só consegue Enxergar aquele aspecto De obras Ele compara A madeira Pau e feno E pedras preciosas Ouro, prato e prato É a qualidade da obra De acordo com a motivação A gente fala também De obras E eu vou puxar Para um lado Das obras eclesiásticas Agora é interessante Então o cara Nesse lado de obra Falar da obra também Daqueles que estão Bom para o juízo final As obras deles Serão julgadas também Eles vão para o inferno Tanto no tribunal de Cristo Eles vão para o inferno E as obras deles Serão julgadas Não sei qual é o tipo De galardão do inferno Que eles vão receber Mas também vão ter O galardão Vai estar mais perto Do capiloto Não tem galardão Temos tempo? Então vamos falar Desse galardão Por exemplo Tem uma grande história Que isso é o que mais assusta E isso vai nos surpreender muito Senhor, senhor Em seu nome Curei enfermos Em seu nome Expulsei demônios Você está falando De obras eclesiásticas De cura De expulsar demônio De demoniado De curar os outros De trabalho Que faz parte De um ministério De muita gente Sucesso Exatamente Em seu nome Ou seja Ainda deu mérito A ele Seu nome Curei Eu fiz Não tentou Você já viu Alguns pastores Que falam Minhas ovelhas Nem Pedro recebeu Essa marra Ele falou o que? A paciência As minhas ovelhas Tá doido Entendeu? E aí? E aí? E aí? Será que ele vai chegar Afasta-se de mim Maldito Porque eu nunca Não te conheço Nunca nem contigo Tá doido Enfim Da onde vem isso? Nem tem você no meu Facebook Poxa, meu irmão Você nem Foi bloqueado Você não viu não Quantos likes Eu fiz você ganhar Entendeu? Olha o eu Olha o eu O eu Enquanto tiver o eu Meu irmão Não, é interessante Vamos brincar agora Mas falando do eu Quando fala Tive fome e desco Tive sede Minha ideia de beber As pessoas vão dizer Quando o Senhor Ou seja Às vezes a pessoa Nem vai saber Que ela fez Mas ela fez a obra Uma das características Da obra de Deus Do galardão Naturalidade Tem a ver exatamente Com a naturalidade Espontaneidade Então o cara Mais espontâneo Quando a obra é realizada Do coração Essa parece Que tem mais espiritualidade Do que aquela Eu fiz Eu expulsei Então assim É uma característica Que a gente deve ter Como cristão Você que tá aí Na sua casa Faça a obra Sem esperar recompensa Faça por fluidez Por autenticidade Por generosidade Com coração sincero Vamos pra um break Rapidinho Mas o Antenados Volta Já 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 Não tem pecado Tenados na geral Está de volta Aqui pro terceiro bloco Quero também Além de incentivar você A participar Das nossas páginas Do Facebook E Youtube Participe Participe também Do programa Anote aí O nosso telefone Grava no seu Android No seu iPhone Nosso telefone Mande mensagem Mande texto Mande perguntas Grave um vídeo No WhatsApp Que nós queremos Aqui ao ar Ao som Das vozes proféticas Pastores teólogos Responder as suas dúvidas Muito bem Pastores Mais uma pergunta Aqui pra vocês O que significa Fé morta O que a gente pode Explicar Como uma fé Morta Olha isso Quem se alista Marcelo Meu Deus Já clamou Já aqui Fé morta Vamos lá Tiago fala que A fé sem obras Ela é morta Em si mesma O que que é isso Foi que Jesus Ele O Senhor Ele ensina em Mateus Capítulo 6 Acerca dessa Dessa publicidade Realizando a obra de Deus Ou seja Quando for De dar esmola Não toque um alarido Não toque uma trombeta Para que todos O vejam Contribuindo Faça com a esquerda Aquilo que Toma um direito Não saiba Aí também Aplicou também O princípio do jejum E o princípio da oração Então nós vemos Que quando Isso é realizado De uma forma De publicidade pessoal É morta O fim É em si mesmo O que que ele diz Em verdade Vos digo Que já recebeste O galadão Qual galadão Após o humano Então a fé morta Ela tem a ver Não apenas com a negligência Mas com a motivação No qual ela é praticada Uma motivação egocêntrica Egoísta Então pastor Quem posta foto Orando E subindo um monte Nas redes sociais Então é morta Essa fé Morta É vaidade É porque o Deus Não é o nosso Deus O Deus que a gente serve Uma outra coisa Particularmente Isso aqui é bem particular Vou compartilhar com os irmãos Porque eu também Não cheguei a esse nível Alguns irmãos Que receberam Já estão Em alguma Publicidade Que alguns já conhecem Na mídia Quando vão pregar Cantar em alguns lugares Eu fico assustado Com a quantidade De fotografias De vídeos E eu não consigo Ver Deus Na ocasião Não consigo ver É um pastor Pregando Está ali ministrando Se preparando Para pregar a palavra de Deus Ao mesmo tempo Tem 500 pessoas Eu filmando 500 pessoas Tirando foto Estou nem aí Estou mais preocupado No pós-culto Para aquela social E eu estou com fulano de tal Beltrano de tal E aí por diante Então vejo De verdade Recebeste o Galadão Qual o resultado? Ali Naquele exato momento Então Essa questão De querer aparecer Se autopromover Para mim Ela está morta em si mesmo Como o próprio Tiago diz Que aquele que Cuida de ser religioso Porém não refreia Sua língua Agora vou ampliar Não refreia Suas atitudes Publicamente A religião desse avan E uma fé morta Pode ser caracterizada Também Por uma fé antibíblica É uma fé Que não tem base Nas escrituras Só a fé Não é a fé Bíblica A fé natural É uma fé O homem tem uma fé natural Tem gente que tem a fé natural Tem gente que consegue Coisas pela fé natural Você trabalha Você tem a fé Que você vai receber Se você não for funcionário Público do Estado Você tem a fé Que você vai receber No fim do mês Não é? É a fé sobrenatural O bom da fé É a fé natural do homem O funcionário público Está precisando aumentar Sua fé Agora ele está A fé natural do homem A fé também Aonde você tem fé Você tem fé em que? Num copo com água Numa toalhinha Num santinho Ou a fé É a fé que nosso Senhor Jesus Cristo Veio para a nossa salvação É a fé que fala E não vive O que prega Pode ser também uma fé morta Eu já vou mais Para um outro ponto Concordo plenamente Com os pastores São vamos chamar assim Acho que são Os desdobramentos disso As loucuras que a gente vê Por aí Os equívocos Mas eu acredito que é simples assim A fé sem obras É morta Porque só há morte onde não há fé Então não existe fé Ninguém foi salvo Ninguém foi regenerado Não há fé O que o Tiago está dizendo Que é não tão natural A obra para quem creu E tem fé E que foi salvo Que se não tiver obra Não teve salvação E que obras são essas? Vamos definir a obra Porque a gente falou O que é obra? A gente falou aqui de paz De amor Pode ser a obra, né? O perdão O problema é a motivação As obras são as obras Do espírito Do que as obras sejam as mesmas O problema é a motivação A gente falou muito Da origem do que é cardânico Aqui tem a obra prática Do estender as mãos pro pobre E tem a obra espiritual Do fruto A gente falou da obra operacional De dar comer aos povos Social, digamos assim Eu falei numa questão também De uma obra ministerial De expulsar demônios De curar enfermos E ambas as obras Podem ser obras Sim, que você vai ter seu galardão O problema desse cenário é Qual é a motivação dessa obra? O que motiva o seu coração? Quem é o seu Deus? Se o seu Deus é você se exibir Pra se mostrar super santo Essa fé é morta Porque não existe a obra Eu acho que O próprio Senhor Jesus disse que Jesus, acho que foi Paulo Que disse, né? Que a gente tem que dar De comer a quem tem fome Dar de beber a quem tem sede E diz Você for na casa de alguém orar E não levar o alimento sólido Levar só a oração Chega na casa do irmão O irmão tá lá passando fome A dispensa vazia Geladeira tá igual uma cisterna Só tem água E tá ali O irmão ora Senhor, manda o alimento Pro teu servo Ó, faz aquela oração eloquente Aquela oração maravilhosa Ele com mil ar no bolso Fala línguas estranhas Ó, meu Deus Eu sinto tua presença aqui, meu pai Teu filho tem fome Teu filho tem sede A tua palavra de idade de comer Idade de beber Manda um empresário Manda alguém E a casa dele tá cheia de comida Ele tem cinco ternos Ele tem dez pares de sapato A esposa dele parece uma centopeia Então, eu penso que essa fé é morta Esse tipo de oração é inútil Oração farisaica Que você ora Por que que Poxa, não dá Jesus disse isso lá em João 6 Ele disse Senhor, essa multidão tá conosco há muitos dias Já são cinco mil pessoas Estão com fome Jesus falou Dá a voz mesmo de comer Quanto tem de dinheiro aí? Pô, dinheiro não vai dar pra alimentar Aqui é que tem cinco pães e dois peixinhos Aquele menino saiu de casa Não sei Há uma ação de Deus, eu creio Com cinco pães e dois peixinhos E dividiu Aquele menino não foi egoísta É isso que tá faltando hoje na igreja E tem pessoas que quando A igreja vai fazer um bazar beneficente Pega trapo dentro de casa Pega sapato furado Pega coisa que não presta Quando vai trazer o quilo da igreja Compa o feijão tipo 1 pra casa dele E pra quando é pra campanha do quilo Pega o feijão tipo 0 Pega o arroz que nem cachorro come Pelo amor de Deus, meu irmão Isso é fé morta Orar e orar e falar línguas estranhas Não quer dizer nada Então leva uma bolsa Leva a oração Leva lá o óleo de unção Mas leva uma bolsinha de compra Sabendo que aquela pessoa tem necessidade Uma característica também Se é de fé morta Que eu vejo Que eu conheci um rapaz Que ele prega Canta Coríntio faz todo o script do cristão Mas ele falou Olha Se pisar no meu pé A minha esquerda é convertida Mas a minha direita não é convertida não Ele não dá outra face É uma fé morta O cara prega Tá na igreja Canta Tá lá Tem o terno dele Frequenta Tem a característica do cristão Mas não tem o fruto do espírito Que fé é essa? É porque Mais uma vez Eu acho que a gente pensa muito Diante de um contexto E de um modelo Que a gente aprendeu A cultivar Tudo vem a partir de uma cultura Você vê A gente começa a classificar a obra É Obra ministerial Obra de caridade Obra Porque a gente vive num contexto Eclesiástico Bem romanizado Onde as coisas acontecem Em quatro paredes Onde depende de líderes Autorizar ou não Onde depende do carimbo pastoral Onde O Papa E eu gosto muito de ir Para a essência Como Deus vê Como é o pensamento de Deus Que lá que está a origem Então Perguntaram isso para Jesus Sobre obra Jesus respondeu A obra de Deus é esta Que creiais Não foi isso que ele falou? É isso mesmo Preste atenção Ele está dizendo o seguinte Primeiro lugar Que a obra Deus como o único E o seu filho a quem enviais A obra é de quem? É de Deus Deus está lá Não é minha Não é da igreja Que creiais Quem é que vai crer? Os seres humanos Eu e você que cremos Então Deus começa a obra dele No nosso coração Ele começa no nosso coração E essa obra dele Não pertence a mais ninguém É verdade Paulo nos chama de cooperadores De Deus A obra não é da igreja A obra não é nossa A obra é de Deus Mas aquele que tem sido Tocado pela obra de Deus Aquele que tem sido O próprio arado de Deus Coopera com Deus Por meio da consciência Do que está acontecendo com ele E aí não consegue Pastor Silas Ir lá com uma unção E sem comida Verdade Porque Deus está nele Fazendo a obra É na vida É no dia a dia Nas relações É no trabalho Em todo lugar Não é lá na igreja E se o pastor autorizar É o diácono É lógico que aquilo ali Nos organiza Nos ajuda A potencializar A alcançar mais pessoas Mas aquilo ali Não resume A obra de Deus É, nós estamos fazendo Parte da obra Que Deus está realizando Essa é de Deus Ele está realizando Uma obra E nós estamos fazendo Parte desta obra A gente não tem Ação em nada Desde o início O mesmo jeito Que fomos justificados Pela fé Tudo é pela fé Ah, eu fui salvo pela fé Agora eu coloco a tua mão Não, não tem A gente tem que sair de cena Sempre É, acho que a única glória Que o homem deve ter É uma glória bíblica Fala Naquele que se gloriar Glorie-se Glorie-se Em saber que ele é Deus Ele é o seu Senhor Glorie-se no Senhor Essa é a glória Que a gente deve levar Dele Para ele São todas as coisas Quando o João Foi incitado A pensar assim Poxa, esse Jesus aí Cara, está todo mundo Seguindo ele Ele falou Cara, importa que ele cresça Que eu diminua E pronto É, o digno Sabe quem somos nós Que mérito a gente tem Somos pecadores Somos miseráveis Somos falhos Sabe o que eu vejo Quando você falou Do rapaz da direita O pecado dele é diferente Talvez do nosso Mas é um outro Que carece da graça de Deus Da misericórdia Constante E claro Cara, isso que ele frutifique Sabe o que eu vejo também Às vezes Pessoas que oram Fazem seus jejuns Buscam a Deus Mas não praticam A boa obra Parece que elas são Sufocadas pela fé E morrem Eu vejo pessoas depressivas Por falta A obra Ela tem uma característica Também De avivamento Quando você pratica O bem Parece que Há uma Conspiração do bem Para a sua vida É aquele lance De você dar com uma mão Mas você recebe Mais do que você dá A obra Ela tem essa característica De oferta Mas você recebe Mais do que você Você é mais abençoado Acredito que todos Já passaram por isso Quando você oferta A Deus Seja lá com amor Com perdão Com caridade Você recebe Muita virtude Da parte de Deus A gratidão Acho que é a maior Benção De uma prática De boa obra E esse é um É um princípio Nós vemos Nós vemos Salomão Ele fala que A alma generosa Ela engordará E aquele que regar Também será regado Então eu Eu gostaria de fazer Uma comparação Acerca dessa Fé morta Nós somos Num linguagem já popular No meio dos arranhos Evangelhos Nós somos Ferramentas de Deus Não é isso que a gente usa Uns usam vasos Instrumentos Ferramentas Você pega uma chave de fenda Você vai colocar Em cima da mesa Ela é uma chave de fenda Não vai deixar de ser Uma chave de fenda Qual é o O fundamento E para que ela serve Para apertar um parafuso Aí você pega A ferramenta Somos nós A mesa Que está precisando Ser apertada É aquele que precisa Ser alcançado E o manipulador É o próprio Senhor Então se Deus Não manipular O homem Não haverá Fé vívida Se o homem Como Jesus falou Sem mim Nada Poderias fazer Outra coisa Que o Senhor disse Que até Creio que foi o ponto De partida Para Martinho Lutero Que disse que o justo Viveria da sua fé E tudo aquilo Que não for por fé É pecado Então esse é um princípio Estabelecido pelo próprio Deus Que nós como seus seguidores Devemos prosseguir Então tudo se baseia na fé Então quando baseado na fé O resultado da fé É a ação Deus não chamou ninguém Para omissão A igreja É um organismo Ativo vivo Então a omissão É coisa da religião Por que é coisa da religião? A religião Eu costumo dizer Que ela tem um fim Em si mesmo A fé não A fé é um meio É um meio Para a gente Chegarmos a Deus Jesus Ele é o caminho Ele é o que faz o elo Entre Deus E o ser humano Então se o Senhor Não estiver No ser humano No seu templo Na sua habitação Está morto Maravilha então Estamos falando aqui Sobre justificação Falando sobre Fé morta Vamos para um break Rapidinho Mas o Antenados Volta já já Seja o louvor Antenados A geral está de volta Para o quarto E último bloco Ao som maravilhoso Santo, santo É sim, né? Lindo, né? Todas as igrejas Acho que cantou Sérgio também que é cantor Silas também canta, né? Rapaz, esse aqui Tem pastores, cantores Pastores, teórios Lutadores Tem tudo aqui, hein? Márcia Eu também fui tentar cantar Uma vez Eu costumo pregar, né? Aí eu falei Pô, vou cantar hoje Antes da mensagem Aí eu entrei Eu não vou adquirir cantar Quando eu comecei a cantar Rapaz, aí terminei de pregar Fiz o apelo lá O rapaz chegou para mim Pastor, quando tu começou a cantar Eu desviei Mas quanto Sorte que tu fez o apelo No final da pregação Eu me arrependi Canta mais não Se você é casado Você sabe cantar Você casou Teve que, né? É, teve que dar a cantada Verdade Vamos fazer uma finalização Do programa de hoje Fazendo um resumo Começar aqui pelo Pastor Sérgio Temos alguns tempos aí Mas vamos lá Vamos começar aqui Fechar Tentar fechar esse pacotezinho Sobre fé, obra e justificação Falamos aqui sobre a fé morta Que é a fé sem prática Falamos aqui sobre a verdadeira obra Que é a obra de Deus Que faz em nós Essa obra Quem realiza é o Pai Nós só estamos aqui Para obedecer a voz do Pai Mas para concluir esse assunto Sobre justificação Pela graça mediante a fé Que também tem as obras Que nos acompanham Que faz parte Vamos lá Pastor Sérgio Coloquei na... Vamos lá Vamos lá Faz um resumo de tudo Ah, sim, sim A síntese Para mim é essa Pastor Pablo E o que me maravilha No Evangelho é isso É que eu fui achado Eu fui encontrado Eu estava completamente alucinado Cara Doidão, né? Cara, alienado Alienado total, mano E um dia ele me achou Cara, eu não sei explicar esse negócio E uma dica que eu dou para você Que nos ouve Você está fraco Está se sentindo desanimado Lembra do dia que ele te achou Você vai reanimar É impressionante Lembra daquele dia É mar... Retorna as primeiras horas Rapaz, o amor de Deus é maravilhoso E a Bíblia diz que nós o amamos Porque ele nos amou primeiro Olha aí Ele fez tudo primeiro Adão e Eva tentaram Dar o jeitinho dele Pastor Rafael Botaram lá Um... Uma folhinha de figueira Né? Aí o pai olhou Se justificar Tentaram se justificar Não, alguém vai ter que morrer Agora para vocês E aí matou lá um animal Colocou pele do cordeiro neles Essa obra é maravilhosa Essa é a obra purinha da fé Que tem em Deus A ação dele Ontem eu estava pregando na igreja E eu lembrei de um pensamento Do Otmani Ele fala sobre o Espírito Santo E compara o Espírito Santo A uma pássaro selvagem É... Que esse pássaro selvagem Você tenta fazer de tudo Para fazer ele entrar na tua sala Você tenta fazer de tudo Mas você não consegue Você acha que fazendo as coisas Você vai tentar atraí-lo Só que você se engana Ele entra se ele quiser entrar Né? O problema é o seguinte E quando ele entra Ele sai com muita facilidade Ele está falando O Otmani falava da relação Com os irmãos A igreja Ele falava da relação Da igreja A questão da raiz da amargura A manutenção Dessas relações Então Eu sou maravilhado com isso Eu amo a obra de Deus A obra que ele está fazendo em mim A obra que eu vejo ele fazer Nos irmãos Coisa linda é você ver alguém chegar No meio da igreja Na comunidade dos discípulos Alguém chegar completamente Desfigurado E você ver Começar a se formar A imagem de Jesus nele O comportamento começava Você tem exemplo Pegando esse ganjo aqui do Sérgio Ele falou do pecado Da Dona e Eva Que depois tentaram Se esconder atrás de uma planta Que tem a ver Com a autojustificação E o homem Silas Sozinho Ele nunca vai conseguir Ser autojustificado Ele não consegue Satisfazer A exigência de Deus Sem o sacrifício de Cristo E se eu me autojustificar Eu estou anulando a cruz Eu tenho que confiar E crer Que Cristo foi suficiente Morto na cruz Para me justificar E salvar os meus pecados 1 Coríntios 11 As partidas do versículo 3 Paulo diz assim Examine-se pois o homem a si mesmo E aí coma desse pão E beba desse caso Porque aquele que come Bebe indignamente Come e bebe Para a sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor Muitas pessoas Deixam de tomar a santa ceia Porque durante o dia Cometeu uma coisa Um pecado Uma falha E aí ele fala assim Olha Eu vou me justificar Para não tomar essa santa ceia Ele pensa que ele auto se justifica Ele pensa que ele Ao auto se examinar Ele não entendeu O que Paulo quis dizer Ele fala do discernimento De entender O que Cristo fez por nós E aí as pessoas Começam a achar Que assim Não Eu me santifiquei Para não pecar Então não vou tomar ceia Porque eu estou em pecado Irmão Você vai estar sempre em pecado Porque isso aí é dom de Deus E vamos voltar para a questão da graça Deixa eu só fazer aqui Um diferencial aqui Que às vezes a gente fala as coisas Que o tempo é curto Dá a impressão Que a gente tem uma linha radical De certos aspectos E às vezes a gente precisa Trazer as duas vertentes A igreja Ela precisa fazer a obra Mas a igreja O fator principal da igreja Não é filantropia A igreja não é um órgão filantrópico A igreja Ela tem que pregar o evangelho A grande comissão Jesus disse Ide e pregar o evangelho Claro que é inerente A igreja Pelo amor de Cristo Fazer a obra Fazer filantropia também Mas esse não é o aspecto principal da igreja E não é o papel da igreja Na sua essência O papel da igreja É pregar o evangelho E o evangelho sim Ele vai trazer qualidade de vida Ele vai trazer libertação Ele vai trazer prosperidade E transformação Porque infelizmente Também tem algumas pessoas Que se apegam nisso Para viver Do quilo da igreja Para viver Do assistencialismo da igreja E o assistencialismo é ruim O evangelho não é assistencialismo É transformação O salmista diz Fui moço Hoje eu sou velho Mas nunca vi o justo Nem a sua descendência Medigal Pão Então a gente tem que Botar esses dois lados aí A obra tem que ser feita Mas a gente não pode sustentar pessoas Que querem simplesmente Ficar vivendo dessa forma E aí usa disso Para poder Usufruir E não trabalhar E Paulo disse assim O mesmo Paulo que disse Para dar de comer o inimigo Foi o mesmo Paulo que disse assim Aquele que não trabalha Não come Boa Tem dois minutinhos aqui Um minuto para cada um Vamos lá A palavra de Deus fala Que a fé sem obras é morta A palavra de Deus também diz Que sem fé É impossível agradar a Deus A palavra de Deus também diz Que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Pacote Então meu irmão Ouça a palavra de Deus Palavra genuína Leia a Bíblia Medite nela de dia e de noite Como está em Salmo I Porque naturalmente Você vai fazer a obra redentora De Cristo que está feita Através da sua vida Para a glória dele Maravilha Marcelão Amém Nesse quesito Que o pastor falou Pastor Rafael A justificação O conhecimento Dessa justificação Vai produzir em nós Falamos muito da obra Interpessoal Agora a obra pessoal O que nos leva A nos santificarmos É a fé É a obra de Cristo em nós O resultado Dessa operação Da justificação De Deus Que agora é transformada Num processo da regeneração Acompanhando uma santificação Então eu me consagro É para Deus Eu busco a leitura Da palavra do conhecimento É para Deus Então a fé Era associada A relação A um relacionamento A um conhecimento E isso naturalmente Vai resultar Em boas obras Para a glória de Deus Maravilha Olha pastores Quero agradecer Muitíssimo A presença de vocês O papo hoje Foi muito bacana Foi muito bom Justificação Obra Fica essa palavra aí Pratique as boas obras Crendo Que a tua salvação Vem pela graça Mediante a fé Que é um dom de Deus Deus abençoe a vocês todos Como diz o nosso Aposto a dizer Que é o texto Está aqui O representante aqui Deus te abençoe muitíssimo E até a próxima Até a próxima Até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima